Olá, boa tarde. Eu sou a Edivane, da equipe técnica da Biblioteca Cremário Covas, aqui da EFAP. Sejam bem-vindos ao canal de desenvolvimento profissional. A série que você está assistindo hoje é Clube de Leitura na Prática. É uma série que vai ao ar às quintas-feiras, a cada 15 dias. Aqui vocês vão conhecer experiências sobre a criação de espaços virtuais para promoção de leitura, através de diferentes clubes de leitura. Clubes de leitura que foram adaptados, planejados e realizados nesse período de distanciamento, utilizando plataformas e outros recursos no formato à distância, e que foram incorporados à prática de muitos projetos. E para você que tem o desejo de criar um clube de leitura, seja na sua escola, na sua comunidade, este é um programa onde você vai receber muitas dicas e orientações. O título do programa de hoje é Clube de Leitura na Prática, Café Literário. Estamos com uma convidada muito especial, que é a Janaína Soja, que é curadora do Café Literário São Paulo. A Janaína Santos Silva Soja é professora de literatura e língua portuguesa, ela é mestre em literatura e crítica literária pela PUC São Paulo, é autora do livro O Duplo Espelho, sobre o processo de escrita de Clarice Lispector. Então eu quero dar as boas-vindas à Janaína, é um prazer tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Janaína. Oi, tudo bem, Edivânia? Obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês e compartilhar essa história do Café Literário, esse processo todo. Muito obrigada pelo convite. Ai, que bacana, Janaína. Bom, então para começar essa nossa conversa, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho sobre a sua trajetória leitora e acadêmica. Bom, eu sempre fui apaixonada por leitura. Eu lembro o primeiro livro, assim, na minha memória afetiva, eu tinha nove anos, era a Mina de Ouro, da Maria José Dupré, e quando eu terminei de ler, me deu um negócio, assim, no peito, eu falei, nossa, ler é muito legal. E desde então, eu nunca mais deixei de ler. Eu era uma verdadeira rata de biblioteca. Eu sou aqui da Penha, em São Paulo, né, e eu frequentava muito a Biblioteca da Penha, o Centro Cultural da Penha também. E, enfim, minha adolescência foi por entre aquelas prateleiras de livros, né, tanto que eu até era premiada por ser uma das maiores leitoras da biblioteca. Isso me fez, me levou à faculdade de letras, licenciatura plena em letras, né, em língua portuguesa e inglês, e comecei a me profissionalizar na área da educação e continuando com esse meu processo todo de apreciação, em paixão, em paixão, a leitura. Depois da graduação, né, eu logo entrei na primeira pós-graduação em literatura, pela PUC, e aí começou toda a minha trajetória. Nessa ocasião, tanto na faculdade quanto na primeira pós, o meu escritor de cabeceira era o João Guimarães Rosa, o mestre da palavra, né, o marco da palavra. E aí, os anos foram passando, eu entrei no mestrado. E no mestrado, eu já mais madura, eu fui arrebatada pela escrita da Clarice Lisbeth, que é a minha, o meu objeto de pesquisa, é a minha escritora de cabeceira. Então, os livros sempre fizeram parte da minha vida, desde menina, na literatura de infância, né, infanto-juvenil até hoje, em que eu sou leitura formada. E como surgiu o Café Literário? Bom, o Café Literário, ele surge durante o meu processo de mestrado, né, durante toda a minha trajetória escolar, eu sempre estudei em colégio estadual, né, então sempre foi com muita luta que eu fui estudando, me graduando e tudo mais. E quando eu entrei no mestrado, eu era bolsista CAPS. Então, uma enorme alegria em estar, né, numa grande universidade como bolsista. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava muito preocupada de que aquelas discussões, aquelas análises aprofundadas que eu tinha na universidade, ficassem restritas a um público pequeno, né. E até por toda a minha trajetória, eu pensava que aquele conhecimento tinha de ultrapassar os mundos da universidade. E daí eu criei o Café Literário. Isso foi em maio de 2016. Naquela ocasião, a cena literária era bastante diferente do que nós temos hoje, com vários clubes em vários estados e cidades do Brasil. Antigamente, né, há cinco anos, não era tão difundido como hoje. E eu senti dificuldade em encontrar um clube pra fazer parte. Daí veio a ideia de por que não criar o meu. E naquela ocasião, eu procurei a Casa das Rosas, né, aqui na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. E a Casa das Rosas nos aceitou, né, aceitou o projeto. E nós iniciamos lá, ficamos por 20 encontros na Casa das Rosas. E depois, passamos à Biblioteca Mar de Andrade, em função do crescimento do público. E desde então, estamos na Mar de Andrade. Janaína, como você avalia essa experiência aí dos encontros, né, dessa mudança repentina que foi necessária aí do presencial para a distância? Bom, então, vamos pensar que quatro anos do nosso evento, ele aconteceu normalmente no presencial, né, no que era o nosso antigo normal. E aí, chegou março de 2020, nós começamos a pensar, né, e agora, o que faremos em função do isolamento? E por conta de todo o processo que já estava acontecendo, até eu sou professora de ensino regular, já estava iniciando também as aulas no remoto, eu tive a ideia de repassarmos o Café Literário também para o online. E aí deu super certo, porque hoje ampliou muito o nosso público, né, pessoas não só de São Paulo participam do evento, mas de outros estados, inclusive de outros lugares, de outros países, como no Café Literário de Saramago, a filha dele participou, então a gente hoje tem uma expansão. Por conta disso, eu avalio que o problema do isolamento fez com que nós buscássemos alternativas para continuar com o projeto, e essas alternativas nos levaram a ampliar o nosso público, né, que hoje não se restringe só a São Paulo. De certa forma, foi assim, um ganho, né, acho que para a maioria dos clubes, para atender e buscar pessoas de diversos lugares. Janaína, você percebe alguma mudança no sentido de evolução mesmo dos seus clubistas, dos participantes, ao longo dos encontros? Assim, do início para agora? Com certeza, porque a leitura, ela é uma atividade muito solitária, por si só, né, principalmente a leitura literária, que exige mesmo um depruçar, né, e por conta dos clubes, a gente brinca que nós começamos com uma leitura individual e terminamos com uma leitura coletiva, então todos aprendem, trocam ideias, refletem, não só eu como curadora, o curador é aquele que escolhe as obras, que organiza, que media, mas todos os clubistas, os participantes também, juntamente a mim, aprendem, né, é um aprendizado mútuo e agradecedor. Então, eu sou outra pessoa a partir do Café Literal, eu mudei muito nesses últimos cinco anos, tenho certeza que vou mudar nos próximos anos também, e tudo isso em função da leitura. Janaína, como tem sido feita essa escolha dos livros, né, você que faz a curadoria, tem algum critério que você utiliza para fazer a seleção? Tenho, desde o início do Café Literal até hoje, eu tenho alguns critérios, né, que norteiam a minha curadoria. Nunca repeti nenhum autor e nenhuma autora, tá? O primeiro critério é sempre trazer alternadamente um livro escrito por mulher, um livro escrito por homem, sempre. Além disso, trago literatura nacional, literatura internacional, e por fim, literatura contemporânea e literatura canônica. Então, é uma curadoria que vai trazer uma diversidade muito grande de propostas literárias, né, com vários temas diferentes também. Então, isso acaba agradando o público de uma maneira bastante interessante, porque um livro pega determinado nicho, outro livro pega outro nicho, e assim vai indo. Então, é uma programação bastante heterogênea nesses cinco anos de história do café. Uma questão que é muito importante, assim, na dinâmica dos clubes de leitura, é a obrigatoriedade da leitura para participar dos encontros. Você poderia comentar sobre isso? Olha, não há obrigatoriedade. Claro que é muito interessante que o participante tenha lido, porque ele vai entender melhor a dinâmica, a discussão. Mas por que não há uma precatoriedade? Porque o café, ele tem uma estrutura assim. No início, há uma explanação feita por mim, ou por algum convidado, explicando autor, obra, bibliografia, trazendo algumas chaves de leitura a respeito da obra, e no decorrer ou no final, há sempre um debate. Por conta desse preâmbulo, dessa parte inicial de contextualização, ainda que o participante não tenha lido o livro, ele consegue se ambientar e se situar, ou que ele não tenha terminado a leitura. E ele não é obrigado a falar também. Isso é uma coisa de livre-arbítrio. que fala, se quer, se não, só ouve. Então, como isso é bastante orgânico e fluido, se ele não leu, não tem problema. Claro que se ele leu, fica muito mais aprofundada a discussão. Mas não há obrigatoriedade. Sobre a prática e a importância da leitura, o quanto isso pode ser transformador na vida de uma pessoa, podemos referendar a prática de clubes de leitura. Você acredita que pode ser um espaço de contribuição para o letramento literário? Sem sombra de dúvida. Eu tenho, até como eu falo, nosso público é bastante heterogêneo. Então, há estudantes do ensino regular, há universitários, há pessoas de diferentes profissões. Então, não pessoas necessariamente versadas em literatura, mas que apreciem e se permitam ler. Então, na medida em que o clubista vai participando de um encontro, outro, outro, ele vai se sentindo ambientado, isso naturalmente o leva a ler mais. E, obviamente, aprofunda repertório, aprofunda conhecimento, vocabulário, enfim, só ganha, né? Como o autor Eucândido diz, a literatura é um ato humanizador, né? Então, com certeza, por isso que edifica tanto cada um dos participantes, assim como a mim. Então, só ajuda, né? A literatura, ela sempre engrandece. Eu assisti alguns dos seus, dos encontros, né? E eu percebi que você sempre traz o alguém, ou traz um texto complementar, e isso ajuda muito, né? Isso vai muito além, somente do prazer da leitura, né? Somente não, porque ler já é uma coisa extraordinária, mas que vai muito além daquela leitura que está sendo proposta, né? É um estudo mesmo. Assim, a sua experiência de curadoria no café tem contribuído, enquanto leitora, estudiosa de literatura, o quanto essa experiência com esse público tão diversificado tem trazido pra você? Olha, eu sou professora, só pra você entender, né? Eu sou professora de sexto ano, sétimo ano e terceira série de ensino médio. Além disso, eu faço a curadoria do café literário. Então, eu lido com um público muito diversificado todos os dias. Então, eu penso que isso... Eu sou geminiana também, né? Não posso deixar de dizer como geminiana, geminiano vai trabalhando com tudo isso. Só me ajuda. Com certeza, o café literário faz com que eu seja uma professora melhor, regular e vice-versa. E lidar com tantas pessoas diferentes, sentar, pesquisar, preparar o café, isso faz com que eu amplie também meu conhecimento, né? Até me levou a ministrar cursos online sobre a Clarice, me faz trabalhar em outras esferas. Então, esse processo todo só tem me acrescido como pessoa e como profissional. E lidar com tantas pessoas diferentes também faz com que eu precise articular melhor, né? Cada vez melhor. sobre a sua mediação mesmo, esse público tão diversificado, né? Que você acaba de comentar. Você passou por algum... Durante esses encontros, algum processo que tenha trago, algo mais desafiador pra você? Algum encontro que você lembre? Ou um escritor? Ou uma obra que tenha impactado? Assim, você como mediadora da leitura, tenha passado por alguma situação, assim, nesse sentido? Eu nunca passei por uma situação, assim, vexatória. Mas eu já participei por situações desafiadoras, né? Então, por exemplo, se for uma obra, um grande clássico, que chame muitas pessoas, como, sei lá, A Revolução dos Bichos, A Metamorfose do Cáfrica, essas obras, assim, de muito peso, como Ensaio sobre a Cegueira, A Guerra do Termôncio de Mulher, são obras que chamam muito público. Então, claro que isso te deixa, né, mais apreensivo. Mas, ao mesmo tempo, eu deixo sempre muito claro que não existe uma única leitura e que não existe uma leitura certa, uma leitura errada. e que sempre que eu trago alguma chave de leitura, isso é uma chave de leitura, uma possibilidade de leitura. E o bacana de existir o debate é que, a partir do debate, nós conhecemos outras possibilidades de leitura. Então, isso de você saber escutar, saber se posicionar e mostrar que isso é importante para o público também, é desafiador, mas, ao mesmo tempo, ensina muito, né? Todo mundo acaba aprendendo muito. Mas, já tive, assim, auditório lotado com mais de 200 pessoas na biblioteca, né? E você fica, nossa, e agora? Como é que vai ser? Mas, no final das contas, sempre dá certo. Embora seja desafiador, sempre dá certo. Você comentou, no início, que, na sua infância, né, sobre o Guimarães Rosa, que foi um autor que impactou bastante na sua formação primária, né, de leitura, digamos assim. E agora? Você, com mais maturidade, com conhecimento acadêmico também, tem algum autor? A gente sabe de Clarice, né, que você é estudiosa de Clarice, mas, durante esses anos, né, que você vem, tem algum autor ou uma obra que você, assim, mais gostou, que mais... Você, assim, tem mais carinho? Tem como escolher uma? É difícil escolher uma obra, mas eu posso dizer autores que realmente... Ou autoras que realmente me ensinaram muito. Então, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, com O Quarto no Despejo, Conceição Evaristo, com Olhos d'Água, os poemas do Leminski, os poemas do Quintana, agora estou lendo Virginia, Virginia Woolf, fazendo uma leitura até conjunta com uma amiga, o que mais? O Guimarães e a Clarice que são o casal maior da literatura pra mim, quanta coisa boa que eu tenho lido, Catherine Mansfield, tem tanta coisa boa, né, é complexo, né? O último livro que eu li pro Café Literário foi o 15, da Raquel de Quiroz, uma belíssima obra. Então, cada livro traz uma experiência nova, uma possibilidade nova de conhecimento, de mergulho. Então, são muitos nomes que me acompanham, né? E eu aprendo com cada um desses livros. Ah, que bacana. É difícil mesmo, né? As mulheres de... Nossa produção literária é muito grande e a gente se apaixona... Quanto mais ler, mais apaixonada a gente fica. Bom, Janaína, eu queria agradecer você por trazer aí tanta contribuição pra gente nesse bate-papo, essa troca de experiência, enriqueceu ainda mais o nosso trabalho, com certeza também é do público que nos assiste. Então, eu passo a palavra, eu volto pra você, pra que você faça aí o convite, deixe as suas informações de contato pra quem quiser participar do Café Literário São Paulo. Ah, que maravilha. O Café Literário, ele vai continuar com edições online, né? Já... Porque hoje é impossível nós ficarmos apenas no presencial por conta da expansão do público. E o público pede muito que continue no online pra poder participar, né? Com mais tranquilidade de facilidade. Então, ele acontece sempre aos últimos domingos de cada mês, às 15 horas, via a plataforma Meet, o encontro é gratuito. E pra obter informações a respeito da obra do mês, é pelas minhas redes sociais. No Instagram, profajana, profa.jana, e o Instagram do Café Literário, que é Café Literário SP. Canal aberto pra conversarmos, pra indicações de leitura e tudo mais. Fora isso, também no Instagram, às quartas-feiras, às 19 horas, eu faço uma... São lives literárias que se chamam Faz de Conto. E toda semana nós lemos um conto e debatemos. Sempre eu e um convidado aí apaixonado por leitura. Então, são possibilidades aí de discussão e de debate pelas redes sociais e no nosso Café Literário, que é o Encontro Mensal. Bom, a gente agradece mais uma vez e eu aproveito também pra convidar pro nosso clube de leitura aqui da EFAP, que é o Clube de Leitura Gato Preto. E pra se inscrever, é só enviar um e-mail do núcleo de biblioteca crê arrobaeducacão.esp.gov.br e informo que esta gravação ela ficará disponível no YouTube e também no canal de desenvolvimento profissional do Centro de Mídia. Então, agradeço especialmente novamente a professora Janaína Soja e ao trabalho, o empenho da equipe e a participação do público em geral. Então, até uma próxima. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.